Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional, meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje você vai conferir um trecho aí do meu curso de Neuroanatomia e Fisiopatologia Clínica então essa aula tá super especial e se você ainda não faz parte dos meus mais de 2 mil alunos lá do curso clica no link abaixo e entra na lista de espera que normalmente 3 vezes ao ano eu abro novas turmas então você não pode perder, é um curso completo onde muito mais que aprender Neuroanatomia você vai aprender a correlacionar com a prática clínica, tá bom? e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve ali embaixo pra dar uma força aí ao nosso trabalho e vamos estudar Neuro! Vamos lá, agora a gente é hora do resumo, eu vou pedir pra você, pega uma folha de caderno tá? Por mais que você não desenha muito bem, não tem problema, eu também não desenho lá muitas coisas mas tenta ir fazendo comigo pra gente revisar juntos, tá bom? Vamos então naquilo que nós já falamos, qual o suco que é esse aqui mesmo? Suco lateral ou de silvios, que é a mesma coisa que ele divide o lobo temporal do lobo frontal e do lobo parietal, então suco lateral e esse suco aqui, ó, fica bem no meio suco central que divide quem mesmo? quem que é esse aqui? lobo frontal e posterior nós temos o lobo parietal muito bem, então vamos lá então, vou até mudar de cor aqui pra gente agora começar a estudar o lobo frontal, tá? opa, fui mudar e não dei nada gente, então esse aqui, qual é esse suco mesmo? suco pré-central lembrando que suco são os espaços tá? e nós temos outros dois sucos importantes que é esse aqui, qual que é mesmo? suco frontal superior suco frontal inferior então vamos lá a gente já falou do giro pré-central que é a área motora primária vamos continuar então o suco frontal superior ele divide o giro frontal superior do giro frontal médio ok? vamos lembrar então as funções dos giros? qual que é a função do giro frontal superior? é uma área de comportamento agora eu vou dar uma informação nova pra vocês aqui no giro frontal superior nós temos também o centro ocular frontal Rogério, o que que é isso? eu nunca ouvi falar calma, talvez seja novidade mesmo não tem problema às vezes o paciente que tem lesão de giro frontal superior ele tem o que? o desvio do olhar conjugado pro lado contralateral por exemplo, a pessoa que tem a VE às vezes você chega pra avaliar ela você observa que ela está com os olhos voltados pro lado oposto da lesão tá? isso se ocorre por quê? porque aqui nós temos esse centro ocular frontal que é responsável por esse movimento conjugado dos olhos tá? então se for um AVE o que a gente vai encontrar é isso o desvio do olhar contralateral se for um traumatismo craniano que pode ter uma lesão do tipo lacerativa o paciente daí desvia o olhar pro mesmo lado é por isso que às vezes a gente vai avaliar um paciente com TCE por exemplo e ele fica olhando ali pro lado da lesão tá? é por isso porque ele também teve uma lesão aqui na área ocular frontal então recapitulando giro frontal superior tá relacionado com comportamento e controle ocular tá bom? lembrando que aqui também a área suplementar ela tá aqui que é uma área motora secundária beleza? ela fica localizada aqui também show? vamos lá giro frontal médio o que nós temos aqui? nós temos a área pré-motora que fica localizada aqui lembrando que a área pré-motora mais a área motora suplementar elas são áreas motoras secundárias o que as áreas motoras secundárias fazem? planeja o movimento então é por isso que se o paciente tem lesão aqui ele pode ter uma apraxia mas apraxia já daria uma aula longa porque tem vários tipos tá? mas só pra gente entender que ele vai ter dificuldade nesse planejamento tá? construção da sequência do movimento realizar com ação o movimento agora eu vou dar uma informação bônus pra vocês além disso aqui nós temos uma área chamada de área de Exner eu não sei se você já ouviu falar dessa área de Exner mas ela está relacionada com a parte motora da escrita ok? a área de Exner que é uma área que fica aqui no giro frontal médio está relacionada com escrita escrita então isso quer dizer que se o paciente tem uma lesão nessa área ele vai ter o que? a grafia ele consegue ler mas não consegue escrever quando ele tem lesão no giro frontal médio eu sei que é bastante informação vamos recapitular comigo giro frontal superior comportamento controle do olhar tá? área pré-motora e motora suplementar planejamento do movimento área de Exner que também fica aqui no giro frontal médio escrita a parte motora da escrita e lembrando que no giro pré-central nós temos a área motora primária que é da onde desce a informação motora ali que a gente vai estudar as vias lá no futuro beleza gente agora vocês conseguem ver que o giro frontal inferior ele tem uma divisão aqui ó na verdade ele é dividido em três porções porção orbitária porção triangular porque parece um triângulo não parece? olha aqui ó lembra um triângulo né? e porção opa porção opercular tá? essas são as divisões do giro frontal inferior na porção opercular e triangular nós temos quem? a área de brocar só que agora a gente presta atenção comigo desliga esse whatsapp e presta atenção porque isso é importante gente a área de brocar ela fica localizada no hemisfério dominante da pessoa você já ouviu falar disso? hemisfério dominante não dominante vamos esclarecer uma dúvida gente algumas pessoas que são destras elas não tem o hemisfério dominante como o esquerdo e antigamente quando se ensinava neuroanatomia eles ensinavam que a dominância do cérebro tá relacionada com a sua dominância de mão besta do canhoto e hoje em dia isso não é mais usado o que que é dominância? o hemisfério dominante da pessoa é aquele hemisfério que tem uma característica de linguagem então o que que determina se o hemisfério direito ou esquerdo é o dominante é o hemisfério que tem relação com linguagem nem sempre ele tem relação com destro e canhoto ok mas lembrando que na grande maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo independente se ela é destra ou canhota a maioria delas o hemisfério relacionado com linguagem é o esquerdo a gente vai acabar com alguns mitos relacionados a isso no decorrer do curso mas tem uma característica maior de linguagem isso não quer dizer que o hemisfério não dominante não faz nada de linguagem faz também tá gente mas isso é uma discussão para uma outra aula não vamos aprofundar isso aqui mas voltando a área de brocá que fica localizada no giro frontal inferior ela está localizada no hemisfério dominante o que que a área de brocá faz? ela é responsável responsável perdão por ser a área motora da fala o centro motor da fala então quer dizer que um paciente que tem uma lesão na área de brocá ele vai ter uma fazia motora é aquele paciente que entende perfeitamente o que você está falando mas ele não consegue falar isso é uma fazia motora ou a fazia de brocá que é a mesma coisa mas agora aí vai uma informação nova e eu te pergunto e se o paciente tiver uma lesão nessa mesma região só que no hemisfério não dominante o que que essa área aqui do hemisfério não dominante faz? você já parou pra pensar nisso? porque a gente aprende beleza tem a área de brocá no hemisfério dominante que normalmente é o esquerdo e do lado direito existe gente uma função do hemisfério direito o hemisfério não dominante que está relacionado com o componente emocional da linguagem ou seja se eu estou animado eu falo numa entonação diferente do que quando eu estou triste eu falo numa entonação diferente vocês perceberam que essas nuances essas entonações elas estão relacionadas com o componente emocional da fala e quem que faz isso? o giro frontal inferior só que do lado não dominante é esse componente é de emoção de entonação é por isso que o paciente que tem lesão às vezes no hemisfério não dominante ele tem uma fala que não tem mudança de tom uma fala que mantém ali tá bom? e também o paciente ele pode ter gente o que nós consideramos prosódia o que é prosódia? o paciente tem dificuldade de entender esse esse caráter emocional da voz quando a pessoa tá brava quando ela tá mais triste então tem dificuldade nessa habilidade que é a prosódia tá bom? informação nova né? então vamos recapitular aqui comigo área de brocai do lado dominante que normalmente é qual? o esquerdo do cérebro eu tô falando tá gente? enquanto que do lado contralateral essa mesma região faz o que? tá relacionado com entonação componente emocional tudo bem gente lobo frontal deu? vamos pro parietal aqui comigo deixa eu mudar a cor ai então beleza nós temos o suco central o lobo parietal fica posterior ao suco central e qual suco que é esse aqui? é o suco pós central e daí nós temos um outro suco importante aqui que ele divide o lobo parietal em porção superior e inferior de suco que é esse? suco intra parietal vamos lá comigo recapitular atrás do suco central nós temos que giro que nós já falamos aqui giro pós central o que o giro pós central faz mesmo? área somestésica primária se o paciente tem uma lesão aqui ele vai ter o que? uma anestesia que é quando ele não sente ou uma hipoestesia que é quando ele sente menos e ele pode também ter parestesia que é uma perturbação da sensibilidade formigamento choque tudo mais e aqui nós temos o lobo parietal superior o que o lobo parietal superior faz mesmo? ele interpreta a informação sensorial então é uma área secundária somestésica tá bom? conhecida também como S2 é a mesma coisa então a informação sensorial chega aqui só que quem entende essa informação é o lobo parietal superior então ele vai entender se é uma pessoa passando a mão lá no seu braço se alguém te dando um beliscão quem vai interpretar isso é a área somestésica secundária e aqui abaixo nós temos o lobo parietal inferior essa área aqui que nós chamamos de área parietal posterior tem relação com o que mesmo? percepção essa é uma área terciária a gente vai revisar aqui no final dessa aula as áreas terciárias também que ela está relacionada com percepção que recebe informação de todas as áreas secundárias e dá sentido beleza? além disso gente aqui no lobo parietal inferior presta atenção que isso que eu vou falar é uma novidade também tá? nós temos a área POT que também é chamada de parietal ocipito temporal área POT que fica localizada aqui também no lobo parietal inferior é uma área que é conhecida por ser a área do pensamento então quando você está pensando aí uma área que é ativa é a área POT tá? alguns livros já trazem isso e algumas referências também trazem gente que essa área ela é ativada antes da área pré-frontal lembra? a área pré-frontal que é uma área terciária relacionada com tomada de decisão muitos livros trazem que essa área ela é ativada primeiro por isso que na fisioterapia a gente sempre fala olha o sensorial é muito importante pro motor isso é verdade gente antes de um ato motor começar é necessário que tenha uma transformação sensório-motora por isso que essa área POT ela é ativada antes tá bom? e vamos lá talvez seja uma informação nova pra vocês aí vamos continuar falar agora um pouquinho de lobo temporal pra vocês então o lobo temporal ele fica abaixo aqui do sulco lateral então nós temos os principais sulcos né? o sulco temporal superior sulco temporal inferior que vai dividir o lobo temporal principalmente em giro temporal superior médio e inferior ok? o que que nós temos aqui nessa região mesmo? no giro temporal superior área de Wernicke o que que a área de Wernicke faz? compreensão da palavra falada e escrita então enquanto eu estou falando aqui com vocês quem que está compreendendo essa informação? a área de Wernicke tá bom? e quando você está lendo os meus slides a área de Wernicke tá ativa é por isso que o paciente que tem uma lesão na área de Wernicke ele tem o que mesmo? a fazia sensorial ou a fazia de Wernicke lembra aquele paciente que eu estava conversando como que o senhor tá? ele fala ah, trabalha né? ele fala umas coisas fora do contexto nada a ver porque ele não está entendendo o que você está falando essa é uma função da área de Wernicke lembrando a área de Wernicke tá relacionada com compreensão tanto da palavra falada quanto escrita a área de Broca K é só da fala a parte escrita a parte motora da escrita é a área de Exner beleza gente? vamos lá aqui no giro temporal transverso anterior nós temos o que também? o nosso córtex auditivo primário se o paciente tem uma lesão do córtex auditivo primário ele vai ter o que? uma anacosia que ele não consegue te ouvir ou uma hipoacosia ele ouve menos tá? é a parte auditiva aqui o lobo ocipital gente lógico né? o lobo temporal ele tem outras funções de ilofosiforme e reconhecimento de faces na parte medial nós temos o córtex piriforme que está relacionado com a olfação mas não dá pra ver nessa imagem só lembrando gente que no lobo ocipital a parte externa é ruim também de ver é melhor na parte interna que nós temos a porção V1 que é a área visual primária que é aquela que é responsável por quê? por receber os inputs visuais então se o paciente tem uma lesão na área visual primária ele tem o que? uma amaurose tá? então ele vai ter uma cegueira pode ter uma hemenopsia uma padronotopsia tudo bem? e já a secundária ela interpreta a informação visual beleza? uma coisa que eu queria mostrar pra vocês gente sobre a informação visual é que essa informação ela vai ser distribuída pra dois outros lobos tá? então nós temos uma via que vai nesse sentido que nós chamamos de via dorsal e nós temos uma via que vem nesse sentido que nós chamamos de via ventral então a via dorsal ela envia as informações visuais pra quem? pro lobo parietal enquanto que a via ventral envia as informações visuais pro lobo temporal e daí gente nós temos uma denominação essa via ventral ela também é conhecida como via o que? anota aí via ventral via o que? que tá relacionado quando eu vejo um objeto eu identificar o que ele é que categoria que ele se encaixa por exemplo eu vejo um cachorrinho ali eu sei que ele é um animal eu tô olhando pro rosto da pessoa eu ativo o laugido fusiforme e tento identificar o rosto daquela pessoa então a via visual está relacionada com o que eu estou vendo em contrapartida gente a via dorsal que ela envia informação aqui pro lobo parietal lembra que eu falei que o lobo parietal principalmente posterior ele recebe informações de todas as áreas secundárias pra ter aquela característica perceptual essa via é conhecida como via onde que tá relacionado com o que? percepção no espaço ele observa os objetos em movimento tá bom? inclusive o paciente que tem lesão dessa via aqui dorsal ele tem a sinetotopsia que é quando ele não consegue identificar o objeto em movimento tá bom? informação nova pra vocês aí então só recapitulando área visual primária ela vai enviar informações pro lobo temporal e pro lobo parietal o lobo temporal é a via ventral tá bom? que está relacionado com o que eu estou vendo enquanto que a informação que é mandada pro lobo parietal é a via onde? relacionado com percepção no espaço e o movimento dos objetos tudo bem gente? bom gente E aí